Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de esconde, esconde com o disfarce Hoje com o tema de Authentic Games reverso e tá aqui comigo o Cronos Uhul, e aí pessoal? O Cronin Uhul, fala galerinha O Iago E aí galera, tudo bem com vocês? E também o Slip E vem galera, de boa Slip ou Slip? Slip, Slip, Slip Slip de sono E também comigo lá no fundo o Sheikinho ali ó, sentou, decidindo se vai subir ou não Mas, olha só que legal galera, nós temos vários Authentic Games aqui hoje e nós temos que nos esconder enquanto uma pessoa procura Então, posso fazer o sistema de procuração ao vivo e a cores aqui agora porque eu não fiz antes Sim Ó, seguinte, a cor verde esconde e a cor vermelha procura, pode ser? Ah, eu Então ó, vou colocar aqui só uns cinco, então um, dois, três, quatro verdes e um vermelho Pode começar apertando quem quiser primeiro Eu aperto, eu aperto ó Vai Slip Eu, 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 eu Iago, e se esconde Eu tô sentindo que vai vir E agora crone? Eu sei que vai ser eu, quer ver? Vai Não Então é o seguinte ó, vai lá vocês dois, vocês quatro né, se escondam no meio do Authentic Reverso Se transformem em reversos por aí e eu vou começar a procurar, peraí que eu vou até me esconder aqui ó Deixa eu olhar assim ó, boa Ó galera, enquanto eles estão se escondendo eu queria lembrar todos vocês, maninhos e maninhas Com a minha folhinha aqui ó Que sábado dia 18 de agosto eu estou em Curitiba no Teatro Positivo Domingo dia 19 de agosto no Rio de Janeiro no KM de Vantagens Hall Dia 1 de setembro, no início do mês eu estou em Salvador na Bahia, na Concha Acústica E no dia 2 de setembro em Feira de Santana, também na Bahia, no Centro de Convenções FAT Todas as informações sobre o Show do Authentic nesse site que tá aparecendo aqui Ou na descrição do vídeo, canalauthenticgames.com.br barra eventos E então, vocês estão preparados? Preparados Então ó, eu vou começar a caçar hein velho Temporada de caça Começou velho Sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou pegar aqui ó, uma... Eu vou colocar a chave de 5 na minha espada de diamante velho Então se prepare que o couro vai comer velho Meu Deus Não vai me achar não Eu quero ver me achar Já estou com a espada Hora de caçar reversos Nossa Então vamos lá, a partir de agora eu tenho 5 minutos pra encontrar todo mundo Pera, olha Encontrei um, já encontrei um aqui Opa E é esse aqui ó Esse aqui ó Coloca no GameMod 0 velho Tá no 0, tá no 0 Foi no 0, pode pôr no 0 ó Tchau Encontrei um revés aqui ó Beleza Deixa eu também passar pro GameMod 0 Snip, snip, slip Oi, oi, oi Vem comigo procurar os outros que faltam ó Mano, tem uma galera aqui Só muita calma nessa hora Opa, e esse aqui? Não! Ai, ai! Tá me batendo Sai daqui Meu, tem uns aqui que são Que vem bater em você também Abusado, hein? Opa, e você? Será que você é um autêntico de verdade? Ó, saiu Ó, acho que não, hein? Ó, slip Continua dando uma olhada por aqui ó Anda de F5 Que a gente vai pegar eles Que algum momento Um movimento estranho vai acontecer por aqui Você acredita? Ai meu Deus Ai meu Deus Tá frio Tá frio Tá frio lá pro outro lado Vai pro outro lado Meu, pior que são muito É meio complicado olhar na galera Opa Uh, senti essa espada Meu, tá todo mundo andando Calma E aí, slip Encontrou alguma coisa? Tá achando que tem alguém aqui no meio Você tá por aqui ó Nessa área? Nessa área aqui Hora de mano Vamos consultar E o Iago até ficou caladinho Ninguém nunca deve achar Aqui ó, aqui ó Isso aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui encontrei Pega ele Vai, vai, vai Pega, pega, pega Falei que o Cronos tava calado Nossa mano Vai Não Ele não deixou Volta quem? Ele aqui ó Vai É o Cronos Volta eu e o Volta eu também O Cronos Volta o Iago E exatamente o Cronos Eu vou ganhar, vou ganhar Família Quem vocês acham que vão ganhar esses Quantos, 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 quantos Fácil? Meu, primeira vez eu começando já como Procurador É difícil procurar Mas tem uma técnica Que eu não vou contar Senão vocês vão parar de fazer Tem que ser assim ó Tem que analisar muito bem Todos devagarzinho Que você encontra Quem é o Fausto E nesse cantinho aqui ó Esse cantinho Ai, ai Ai meu Deus Ai, ai Eita Ai meu Deus Olha esse cantinho Esse cantinho tá cheio de gente Com certeza Iago Será que tem alguém por aqui ó Porque tá muito suspeito O cantinho Quando você olha pra um cantinho E fala Tá suspeito É que tem alguma coisa Falta quanto tempo Autente Falta mano Mais Dois minutos E meio Ah não Sleep Bora bater em todo mundo Que tá aqui Não Bora Vamos ganhar Ai Socorro Socorro Tem muito inverso Corre Corre Socorro Olha o trenzinho Meu Tá vindo atrás de mim Ou no reverso Vindo Sai daqui reverso Sai daqui também Cadê o Cronos Cronos Vocês tem mais Um minuto e vim Eu vou conseguir mano A gente vai ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Cronos Não é esse Ai 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 Sleep Pega uma espada de novo Pra você Mano Cadê eles Tá perto ou tá longe Ixi Tá longe Ai ai Ah não Mas vocês tão andando Vocês tão andando ou não Não Eu não vou falar minha técnica pra você Ah Beleza Ele tá usando a técnica de ficar parado Deve tá num canto parado É Não Só pode né velho Calma aí ó Ai 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 Eles não tão aqui Ai ai Mano Quanto tempo Quanto tempo Acertamos o Iago Vamos ganhar Falta um minuto Vamos ganhar Ainda Ué É Ainda um minuto Um minutinho Ó Tem vários revestos aqui ó Calma Esse tamanho Tá aumentando hein Não tá nada É Eu tô achando Mano Olha eu limpando Tanto de revestos Cadê o Cronos Cronos Ó Dá um pulinho aí Vai Pulei Dá de novo Pulei Tá Ó Faltando Faltando 30 segundos Vocês tem que pular Vocês tem que dar um pulo Tá Ó Falta E agora Cinco Quatro Três Dois Um Dá um pulo Achei 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 Um Corre Pega ele Pega ele Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vai Ai meu Deus Vem Bote nele Vai lá Tá fugindo Vai Cronos Pode tempo Pode tempo 15 segundos 15 segundos Vai Vai Rápido Me empurra Me empurra Vai Cronos Vai Cronos Vai Ah Ele tá correndo muito Eu vou Vai ganhar 4 segundos Eu virei o surpretei Não A boca Ganhou 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 Ó Então essa foi a primeira rodada Vamos tirar de novo Porque vocês mandaram muito bem Família Eu queria muito que vocês Meninhos e meninhas Deixassem um joinha Agora no vídeo Se inscreve no meu canal E da galera Se vocês ainda não são inscritos E vamos pra segunda rodada Só que antes O meu novo livro Authentic Games Namorada Perfeita Já está disponível Nas maiores livrarias do Brasil Tá todo colorido Galera É um livro de aventura Muito maneiro Authentic Games Namorada Perfeita O livro Bora pra segunda Vai Então vamos pra segunda Como eu fui o pegador Na primeira Então agora Opa Vem pra mim Opa Vai lá Vai lá Sleep Ah Não Ó Sleep Aqui ó Pra você A espada Do procurador E eu Agora nós vamos ter Um bastão de Kinoakback Então cada um Pega o seu aí ó Empurra 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 Aquele momento Que o Authentic Se transforma No reverso Boa Agora sim Velo Ai Quando puder ir Pode ir Quando você sentir A vontade Pode ir 1, 2, 3 E Vamos ver quem vai sofrer Tá Agora galera Tem uma tática Que é o seguinte A gente tem que tomar Muito cuidado Com uma coisa Que a gente faz Tem que Milimetricamente Fingirmos Que somos reversos E agir Como reverso O que o reverso faz Authentic Ele Anda por aí Nada Nada Ele procura o Authentic De vez em quando Ah pensei que era Não Ai calma Fica aqui Pera Eu tenho que tomar Muito cuidado Ó Vamos fazer o seguinte Agora esse esconde-esconde Ele vai ter um pouquinho Mais de desafio Quais vão ser os desafios Conforme os minutos For passando A galera que tá escondida Tem que completar Alguns desafios Pode ser? Fechou Legal Sleep Quando Quando passar Um minuto Que todo mundo se escondeu Eu vou falar um desafio Que todo mundo tem que fazer Ok 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 Calma Tô perto de alguém Alguém dá uma dica aí Não Nossa Tá frio meu amigo Tá longe Congelando É tudo igual Não valeu não Nossa Sleep Opa Tá so perto aí Opa Deixa eu voltar aqui Vou voltar no tempo Gira a espada Meu coração Tá longe Tá brigando com o revesso Ó Tem uns caras me empurrando aqui Poxa Que isso O sleep que ela transportou Oi Como assim Ele teletransportou pra onde O revesso atacou ele Calma Vamos lá Tem que ter muita Tem que ter muita calma Assim no revesso É mais difícil Ó Caraca Vamos ver se tinha alguém Momento desafio Em 3, 2, 1 Todo mundo dá um pulo Vai Foi 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 Não prestou atenção Passou do lado Passou do lado Cadê? Tem alguém aqui não O Cranos morreu O revesso me matou Não valeu É boa Perdeu Já foi Cranos Já foi Ah Cranos Não foi o revesso Mano Já foi Perdeu o desafio Velho Nossa Estou fazendo arrastão No sleep 300 Autentícias O reverso Aqui ó Nossa Eu vi alguém ali ó Tem um autentícias Que tá pulando Não 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 Que queira velho Tem alguém com o gravetinho no mal Cuidado pra não segurar gravito Meu Do nada Um tanto de reverso Foi pra cima do sleep velho Não Era o seu autentícias Não Lógico que não É Tinha alguém com o gravetinho Eu acho que é o TT Que comanda o reverso Eu acho Tá ó Seguinte Momento desafio número 2 Preparados? Vai 3 O desafio é o seguinte Olha só Esse vai ser mais complicado Todos os reversos Todo mundo que tá escondido Tem que dar um tapa Em algum reverso Vai começar a mega milhão 3 2 1 Vai Achei Achei Eu achei Corre 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 Tchau Valeu O reverso me matou Nossa 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 É um reverso Achei ali Não 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 é Não é O que é isso Se o reverso Bata a conta Crono Nossa Crono Você tá com a skin pra mim Meu Eu consegui bater O reverso E ainda Fugir do meio dele A dica é o seguinte Sai batendo Em todo mundo No momento de desespero Que vira Um mega rebelião E aí Vira confusão Vira confusão Quando o Crono Chegar do meu lado Eu já vou bater Em todo mundo Eu tô passando perto de alguém Aqui ó Aonde Tô aqui mano Ué Pera aí Só falta eu Agora Só falta tu Só falta tu O autêntico me matou Tá ó Fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Pra vocês me encontrarem Eu vou começar A mega rebelião De reversa Estão preparados Tá Vai Calma Que eu tenho que Eu tenho que procurar Eu tenho que achar O momento exato Pra fazer essa rebelião O foco exato 3 2 Ele tá aqui pro canto Cronos Eu sei disso mano Vai Ah lá Ele tá no meio Não Ah morreu Morri velho Calma aí Vai 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 Sai Sai Versus Pega ele Pega Pera aí mano Tá tudo bem Perdi dessa vez Não foi dessa vez Que eu consegui Mas bom família Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado A todo mundo que achou até agora Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Valeu Tchau 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 Tchau.